E nós estamos aqui na rua Feliciana Donata de Macedo, aqui no bairro Maria Rezende, quase divisa aqui com o bairro Maravilha. A gente veio ouvir aqui a reclamação dos moradores, a dona Adalta de Jesus entrou em contato com a nossa produção. Dona Adalta, muita coisa que está precisando ser melhorada aqui no bairro. Conta pra gente. Olha, tem um esgoto que formou um poço de frente à minha casa, tem coliformes fecais, o demais já falou que não tem. E tem a limpeza que não está sendo feita correta, em vez deles tirarem, estão jogando para o meio do mato. E esse mato que se acumula aqui, vamos mostrar aqui. Ela mora naquela casa ali e aqui em frente tem esse matagal aqui. Como é essa situação? De quem é a responsabilidade sobre isso aqui? Essa área da prefeitura? Essa área é uma área remanescente da prefeitura e tem uma área da marinha. Que eu acho, sendo a área da prefeitura, teria que ser feita a limpeza, tirar esse mato. Porque esse mato aqui, para não contar os engraçadinhos que fazem gracinhas no meio do mato. Já chamei polícia e não adiantou. E a senhora disse também que já entrou em contato com a prefeitura e que eles nunca vieram fazer essa manutenção. Não. Eles vêm e tiram metade do lixo e a metade jogam em cima do mato. E isso também traz animais, bichos? Cobra na minha casa, sapo, todo dia tem que tirar dois, três e jogar de volta. Olha só a situação. E mais para frente ali, a gente pode ver um acúmulo de lixo impressionante. É muito lixo acumulado. E quem joga aquele lixo ali? Quem é que faz a manutenção, a limpeza? Não existe quem faz manutenção e não existe quem faz limpeza. Isso aqui teria que ser feito, é um... como fala? Aqueles... Os torneis, os contêineres? Aqueles contêineres, torneis, para que as pessoas jogassem... Uma central de entulho, porque a pessoa jogaria o lixo no lugar certo, no lugar devido, e não ficaria esse transtorno para todo mundo. Porque é rato, é sapo, é bicho, tudo quanto é... Aparece, vem do lixo. E para não falar, a carniça que vira de animais que jogam mortos aí.